bom vou mostrar agora como você fazer a recarga de um real no chip da time utilizando o aplicativo emicente aqui é um aplicativo que você ganha muitos valores para você pôr recarga no seu aparelho no caso você vai baixando até estando no aplicativo das opções que ele vai te dando a vez que você ganha por mega que você utiliza você só faz só baixar e instalar abrir o aplicativo deixa passar um dia segundo e pronto você vai ganhando os créditos para você recarregar o celular vou mostrar agora a recarga de um real da time como já baixei muitos aplicativos aqui ó tem ali quatro reais e 25 centavos porque já baixei como já baixei alguns apps aqui ele vai mostrando essas opções aqui pra você baixar os jogos e aqui embaixo ele vai mostrando que você deve fazer baixar o aplicativo aqui se você indicar como tem aqui 1,25 você ganha 1,50 você ganha se você indicar o ganho e eu vou mostrar aqui agora o andamento é o que eu achei aqui é recarregar aqui tá aqui o número da time que eu vou fazer a recarga aqui os valores como eu tenho 4 reais tem essa recarga mínima aqui ó 1 real pronto e 1 real chega aqui aperta aqui ó carregar recarga enviada você deve receber o seu crédito né como o chip não tá nesse aparelho aqui tá no outro aqui tá no outro aqui eu vou vou sair aqui eu me sente voltar aqui deixa eu abrir aqui a câmera como eu tô gravando aqui não vai chegar nesse aparelhinho aqui ó deixa eu abrir aqui isso não tem a mensagem vai chegar nesse aparelho aqui da recarga nessa recarga fofita aqui o número da time tá aqui né tá nesse aparelho aqui ó aguarda eu vou mostrar aqui e ver aqui pessoal e me sente sua recarga de 1 real caramba sua recarga de 1 real já está disponível e tem validade de 7 dias tá meio um caramba olha aí tá aí ó tá um pouco ruim pra ver mas tá aí eu vou deixar o link né a decisão do vídeo pra você baixar esse aplicativo né créditos também no caso eu tenho 4 reais você pode ganhar bem mais do que 4 reais é baixando e estando nos aplicativos é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí